Chegou a época mais gostosa e mais mágica do ano, eu tô falando do Natal, sim, pode soltar o sobe som e o ho ho ho, porque ele é a referência, um dos símbolos do Natal. O bom velhinho, o Papai Noel, que veio lá do Polo Norte, que passou o ano todo fabricando brinquedos pra atender as crianças. E vejam só o sucesso que o Papai Noel faz. Crianças, adultos, não importa a idade, todo mundo se encanta com o bom velhinho. Eu vim justamente pra tirar foto com o Papai Noel, é o meu espírito natalino, eu sou matéria criança. É importante, né? Porque é a alegria deles e da gente também, né? Como pai, como mãe, é bom demais. E claro, além da foto, não pode faltar o pedido, que é feito na maioria das vezes assim, ao pé do ouvido. Ô Valentina, eu adorei que você veio direto pra tirar foto com o Papai Noel. Você já fez o seu pedido com ele? Sim. Cholar no ouvido dele o que você quer ganhar? Não. Perdeu a oportunidade? O que você quer ganhar? Manda pra mim aqui. Fica, manda pra mim. Eu quero uma boneca, Kati. Então vamos fazer o seguinte, vai lá e cochicha no ouvido dele. Pra ele saber o que você quer, pra ele trazer, né mamãe? Lógico, com certeza. Vai, volta lá, Valentina. As cartinhas também chegam bastante e são escritas pelas crianças ou pelas mães que cultivam a esperança de ter o sonho do filho realizado por alguém. Eu sempre incentivo, sabe? Porque sem isso o mundo fica muito escuro. Então quanto mais amor você puder pôr no coração das crianças, serão adultos melhores lá na frente. Tem pedido que é bem difícil, viu? O Erivelto tá querendo pedir pro Papai Noel, sabe o que, gente? Fala, Erivelto. Que minha ex volte. Ela te largou? Largou, largou. Será que o Papai Noel resolve isso? Vamos lá, Gaspar, vamos saber. Papai Noel, tem idade de tamanho aqui pra fazer pedido? Não, qualquer idade. Criancinha, adulto, viu? Agora perdeu a namorada, ela é de volta, tá no mundo com o outro. Será que Papai Noel também realiza esse tipo de desejo? Bom, nunca saberemos. Mas fato é que entra ano e sai ano, o bom velhinho continua encantando e fazendo a imaginação das crianças voar. Ó Maria Clara, quem é aquele ali? O Papai Noel. E de onde ele veio? Do Polo Norte. Mesmo? Mesmo. E ele ficou fazendo o ano todinho o quê? Uai, nada. Nada? Por que o Papai Noel passou o ano? Na verdade, ele ficou planejando os brinquedos, esses trens, entendeu? Todos os brinquedos e o trenó, alimentando as cenas pra poder vir, né? Pra dar os presentes pra nós. Você já pensou que luxo nosso, que privilégio, ele saiu lá do Polo Norte direto pra Uberlândia? Pois é, direitinho pra Uberlândia. Por que que você acha que ele escolheu Uberlândia? Ah, porque, tipo assim, aqui tem muita gente inteligente, boa, legal e que o ano inteiro foi muito boa, entendeu? Foi muito boa, respeitou o pai e a mãe. Aí é. Você já fez o seu pedido pro velho Noel? Sim. Já? Já. Você já pode me contar? Posso. O que que é? Quando eu crescer, eu quero ser agrônoma. Quantos pedidos diferentes. Onde será que Papai Noel anota tudo pra não esquecer? Bora conversar com ele. Depois de ver todo mundo aqui fazendo os pedidos especiais pro Papai Noel, vocês acham que eu perderia essa oportunidade? Já tô aqui do lado dele. Já, já eu vou fazer o meu pedido pro Natal 2022. Mas agora eu vou entrevistar o Papai Noel, olha que honra, gente, saber do bom velhinho, ele que é um grande símbolo do Natal, quais são os pedidos mais inusitados que o senhor recebe. Eu vi aqui, ó, carrinho de controle remoto. Avião de controle remoto. Avião de controle remoto. Monequinha Barbie. Até pedir pra ajudar a voltar com a namorada, o senhor já recebeu? A pessoa pedindo cesta básica, pedindo até se pagar água, energia, situação tá complicada, muito difícil. Se o senhor pudesse, o senhor realizaria o sonho de todos? Com certeza. Com certeza. Eu tenho esse sonho ainda, um dia eu vou poder ajudar todos. Eu tenho esse sonho ainda. Pegar cestas básicas? Cesta básica. Pagar as contas de energia? Pagar as contas de energia, dar prazer para as crianças. É que por trás da roupa de Papai Noel tem Walter Cides, um idoso de 72 anos que já ralou muito nessa vida e sabe o que é passar dificuldade. Olha, quando eu já saiba de ser vende, de pedreiro, pintor industrial, já fui chefe de empresa de ônibus e bilheteria. Tudo isso já, a gente, vigi noturno, guarda-noite. Então, eu não escolhi esse serviço. E Walter Cides, como é que surgiu a ideia de se tornar Papai Noel? Foi uma dica de alguém? Foi uma oportunidade que pintou? Até foi uns anos atrás, eu deixei a barba crescer. Aí os colegas, as colegas falaram assim, ó, Papai Noel, Papai Noel. Eu falei, pai, eu não sou o Papai Noel, a pessoa me chamou o Papai Noel, então eu vou trabalhar para o Papai Noel. Aí pronto, eu tentei no crime do Papai Noel, então eu fico forte. De lá para cá, já são quase 10 anos vivendo o Natal de forma intensa e especial, como só o Papai Noel poderia fazer. Eu nunca fui criança, nunca fui. Hoje eu fui criança adulto. Então, hoje a minha alegria é dar alegria para as crianças. É adulto também, tem muitos pessoas adultos que gostam do Papai Noel. Eu estou pensando em dar muitas perguntas para as crianças, porque as crianças são nas minhas condições, entendeu? Tem muitas crianças que estão pedindo, que não tem condições, eu vou fazer o possível dar pra eles. Eu já sei de muitos quantos que eles moram, muitos têm a cartinha com o endereço, o nome. Estão deixando cartinha aqui, Papai Noel? Estão deixando cartinha, tem bastante cartinha. Também li as cartinhas, cada uma mais fofa que a outra. Querido Papai Noel, eu sou o Lucas, eu sei que não sou muito bonzinho. Esse ano, mas eu juro que eu tentei. Espero que o senhor venha esse ano e eu vou querer o jogo, detetive. Papai Noel, eu quero uma bebê reborn. Eu quero muito mesmo. Ano passado, eu fiz uma carta pra você, mas ela sumiu e eu fiquei triste. Então, eu fiz esta carta pra você, Papai Noel. Eu amo você, tenho 10 anos. Agora, vamos deixar o Papai Noel descansar, porque na noite do dia 24, ele terá muito trabalho pela frente. Ei, pera um instante. Eu também tenho um pedido pra fazer. Eu adorei te conhecer, adorei saber quais são os pedidos que são feitos e agora eu também vou fazer o meu pedido. Qual pedido? Posso? Pode. O senhor vai realizar? Faço tudo pra realizar. Faço tudo pra realizar. Muita salva de paz pra todo mundo. Eu peço a Deus, que dão abençoado, paz, muito sobre você e toda a sua família. Abençoado Natal e o próximo ano novo. Amém. Pra nós todos. Pra nós todos. Agora uma foto com o Papai Noel também, né? Cadê a foto com o Papai Noel? Eu preciso de uma foto com o Papai Noel. Eu preciso de uma foto com o Papai Noel. Eu preciso de uma foto com o Papai Noel. Eu preciso de uma foto com o Papai Noel. Eu preciso de uma foto com o Papai Noel. Eu preciso de uma foto com o Papai Noel. Eu preciso de uma foto com o Papai Noel. Eu preciso de uma foto com o Papai Noel. Eu preciso de uma foto com o Papai Noel. Obrigado.